Olá olá pessoal tudo bem como é que vocês estão aqui é o Gustavo e aqui estamos com mais um vídeo dessa vez com mais uma união entre host hellfire e com o torneio co-pruno team league você fique com o vídeo mas não se esqueça pessoal aqui compartilhe todo aquele blá 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 música pra ajudar o canal a crescer God rapazes a legode contra hydra como é pronto assim tá certo uma pessoal aqui embaixo representando o clã é a nessa real host e o a real fire nós temos ele rapaz o deus dos cheeses olha eles são também conhecido com ali e aconselhamos ajudou raigra 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 que é doutora alta sei lá que é trai que trai doctor hai sei lá raigra a nome que você fala assim mesmo vai embora para o jogo ali é pvp vamos ver como é que vai ser se vai ter tise e vai ser aquele pvp macro gostoso vamos ver com o tempo né se o é que vai ser uma honra a as expectativas nossas que são tisão aeis ter aeis 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 já não somos youtube já oi quiser ajudar a nós com sub donation sub donation volando membro ajude ajude nos viu somos um pequeno grupo que quer crescer nesse mundo cruel da internet então então vamos lá é aprimorar e melhorar e aumentar bora lá ver como é que vai ser aeis 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 Lembrando que o Alisson tem que ganhar pelo menos um dos jogos para manter viva Mas se eu Alisson ganhar as duas é melhor ainda Porque o Alisson basicamente é sem garantir a 2x2 E o Master depois ele só vai precisar ganhar É... Como é? Aí depois o Master pelo menos nos precisaria ganhar uma para ganhar 2x2 Isso é confuso pra caramba, né? Sim, pessoal, seu formato chinês, tá? Formato chinês é isso, esqueci São 3 jogadores, cada um joga 2 jogos Beleza, empatou 3x3 Vamos ter Ace Match Aí, vamos lá, você joga esses jogos, 3 jogos simples Se nesses 3 jogos basicamente Você... Como eu posso falar? Nesses 3 jogos 3 jogos Um time fizer Após esses 3 jogos Um time fez 4 Ele é basicamente O vencedor do confronto Mas se nesses 6 jogos Usar aí que teve E o time fez 6 Foi 3x3 Então você basicamente Ainda bem Como é que você? Porra Juízo total, hein? Deixa eu ver se é o que eu vou... Deixa eu ver... Isso aí, né? Isso aí, vamos vendo ali como é que vai ser O jogo tava aqui vendo uma coisa aqui Que tive que ver Vem, vamos vendo aqui como é que vai ser aqui Rapaz, o Harrison fez um proxy muito safado, hein? Mas o oponente também tá sendo safado E contra o europeu, os caras tão tizando muito alto, hein? Ok, ó Vamos ver o que vai ser Duas adeptas Tormento E vamos ver Como é que vai ser Uh, campo de força lindo! O Harrison, ele... Mas pena que o Harrison tem transnação Ele avançou pra cima do céu Pra gente ver ali como é que vai ser Rapaz do céu Quase que saiu viva aquela piso de dobra E tá saindo com muita tropa Bem, vamos vendo ali Como é que vai ser Tá? Não... Nada... Tá? Nossa... Vamos a liegen tempo Pasukar Und degte Vai? Vai? Vai, vai, vai Vai? Vai Vai é Isso aí é né, belo engage que deu, vamos ver como é que vai sendo aqui, olha o avanço como é que vai sendo aqui, olha aqueles tormentos do Alisson, pode ter uma vantagem muito grande ali, fundou muito bem na defesa o Alisson hein, uma translação ali, campo de fonte lá foi bom, mas não deu muito boa, bora vendo como é que vai ser, é que o Sandali trazendo a dobra rápida hein, por aqui ó, e bora vendo como é que vai acontecer aqui o Alisson também tá avançando com duas adeptas, o Alisson tá tirando ali adeptas da conta do seu adversário, e vamos vendo ali como é que vai ser, olha o jogo, matou bastante tropa do oponente hein, o Alisson tá bem na vantagem, 22 contra 8, é rapaz, podemos ter um 2 a 1, e nossa esperança vai ser mantida, GG, Alisson faz é isso aí galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau!